Olá pessoal, essa é a nossa quarta semana da disciplina Geometria Plana e Desenho Geométrico, e nessa semana nós vamos tratar das circunferências e algumas propriedades que a envolvem, né, ou então alguns livros vocês vão encontrar como denominação de círculo, o livro que a gente está usando usa o tratamento como sendo do círculo, então eu mantive o mesmo título, ok? Vamos ver. Então vejamos. Vamos começar pela nossa primeira proposição, que diz o seguinte, um raio é perpendicular a uma corda que não é o diâmetro, sei somente se, a divide em dois segmentos congruentes. Então vamos ver o que seria isso. Se eu tenho aqui uma circunferência, primeiro vamos lembrar quem seria uma corda, não sei se todos se lembram aí, né, desses elementos que estão na circunferência, sempre que eu traço, pego quaisquer dois pontos que estão na circunferência e traço um segmento, esse segmento é uma corda, e aí ele reforça, né, como pode ser quaisquer dois pontos, poderia ser assim também. Mas nesse caso a gente tem o que a gente chama de diâmetro, certo? Quando esses dois pontos, quaisquer, e a gente une e ele passa pelo centro, nós temos então o nosso diâmetro que equivale, né, a dois, as medidas de raio. Então ele está dizendo o seguinte, se eu pegar aqui qualquer corda, tá certo? Que não passe então pelo centro, que não é o diâmetro, ele está dizendo na verdade o seguinte, que se eu fizer uma perpendicular a ela, eu terei então duas medidas congruentes. Então eu vou voltar aqui para a gente ler junto, vamos voltar aqui para o diâmetro, a gente não marcou o raio, né, então eu vou pegar aqui um raio como sendo esse, pode ser, obviamente, o centro com qualquer ponto da circunferência. Vejam que do jeito que está aqui, ele não está perpendicular, a gente consegue inclusive enxergar, né, bem visual. E portanto também eu consigo muito facilmente visualizar que essa medida, até que o ponto de interseção entre os dois, ok, aqui, que é a interseção com o raio que ele mencionou, essa medida é menor do que essa medida. E aí ele está dizendo o seguinte, quando for em perpendicular, é essa corda e no meu raio, então é essa medida aqui de cima, é a mesma que essa medida aqui de baixo, certo? Por uma questão de tempo, eu vou fazer aqui no famoso oleômetro, certo? Mas, obviamente, que a ideia é que a gente faça aqui a construção da perpendicular, etc. Agora ele diz assim, ó, se uma reta é tangente a uma circunferência, então ela é perpendicular ao raio que liga o centro ao ponto de tangência. Então, é claro, não pode ser qualquer raio. Se eu tiver aqui essa mesma circunferência, eu não quero pegar esse raio que eu já tinha, vou apagar esse aqui, que a gente vai usar agora, não quero tomar esse raio, e uma reta tangente aqui, tá certo? Eu tenho que, obviamente, pegar uma tangente por esse... Olha lá, eu vou pegar por esse aqui e esse ponto. Então, é isso que ele está dizendo, ó, se eu assumir, né, aqui o meu raio e uma reta que vai ser tangente a essa circunferência, então essa reta e esse raio são perpendiculares, ok? Posso, ó, movimentar, ou seja, qualquer posição aqui, né, qualquer lugar que eu assume qualquer raio, eu posso, nessa interseção aqui com a circunferência, encontrar uma reta tangente. Aqui, ó, se uma reta é perpendicular ao raio e sua extremidade, então a reta é tangente à circunferência. Então, aqui é só a volta, né, como a gente tem visto aí. Agora eu estou dizendo que se ela for perpendicular ao raio, então ela é tangente. Antes eu disse que se ela era tangente, ela era perpendicular ao raio, tá certo? Na mesma circunferência ou em circunferências de mesmo raio, cordas que são congruentes determinam ângulos centrais que são também congruentes. E reciprocamente, ou seja, vale a volta. Se os ângulos centrais forem congruentes, então as cordas também serão congruentes, certo? Vou apagar aqui de novo, porque não nos interessa mais. Se eu pegar agora qualquer corda, vamos primeiro lembrar, também não sei se todos se lembram, que eu tenho aqui, eu vou denominar esse ponto aqui de A, B, pode ser, tudo bem. Quero só que ele mostre para mim o nome aqui. Então, olha, eu tenho aqui a corda que é E, B, certo? Estou pensando na corda como sendo esse menor aqui, certo? Agora, se eu pego qualquer ponto sobre a circunferência, eu posso fazer aqui, vou fazer para vocês visualizarem, dois segmentos, certo? Então, agora eu tenho um ângulo, vou medir esse ângulo aqui. Aqui, 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 claro. Ele fez o contrário do que eu queria. Tudo bem? Aqui. Olha lá, esse nosso ângulo, não sei se vocês conseguem enxergar bem aí, aqui, 34,99. Vou até mesmo mexer aqui para não ficar um número tão engraçadinho, né? Então, aqui, qualquer número que eu tenha, certo? Se eu mexo nesse arco, eu, obviamente, altero aquele ângulo lá. Então, olha só, tomando esse arco que é E, B, eu posso movimentar esse ponto sobre a circunferência, e olha o que acontece. Esse ângulo não se altera, ele é sempre mesmo. E a gente tem um outro ângulo, que eu não sei se vocês se recordam, que é esse ângulo aqui, ângulo central, e esse aqui, vamos, então, também medir. Esse vai valer, então, vou arrastar aqui para ficar fácil de visualizar, 42,98. Então, olha só, eu também tenho aqui uma relação entre o arco e o ponto que é o nosso centro da circunferência, certo? E a gente vai ver, claro, que existe uma relação entre esses dois. O que ele está me dizendo aí, no momento, é que se eu tenho uma corda que une aqui, certo? Esse ponto, essa corda tem medida, eu não sei quanto é, mas eu vou fazer aqui uma circunferência com essa mesma medida de corda. Então, aqui, para facilitar a minha vida aqui, né? Então, agora, eu vou marcar essa interseção. Como eu arrastei essa medida de corda, se eu mexer essa corda aqui, eu mexo ali também, tá vendo? Então, eu garanto que essa corda tenha a mesma medida que essa aqui. Que é o que nos interessa lá. Eu vou apagar esse aqui, só para não atrapalhar a gente aqui, para não ficar pesada até. Então, olha só, agora eu tenho essa corda, e vejamos, vamos ver o que vai acontecer com o ângulo dessa corda. O ângulo, não sei se vocês conseguem enxergar aí, também é 42,97. Ou seja, se as cordas são congruentes, tem a mesma medida, e a gente construiu de forma que elas tenham, lembrando, eu posso movimentar aqui, ela movimenta lá, sempre eu vou ter que os ângulos correspondentes, centrais correspondentes, são, então, congruentes. Como ela disse, pode ser em triângulos, em triângulos, porque a gente está enxergando triângulos, né? Em cordas de mesma medida, ou a mesma corda que eu arrasto para lá e para cá. Ok? Então, a gente viu a 8,4. Vamos ver. Agora, a gente está dizendo aqui, que todo ângulo inscrito em uma circunferência tem metade da medida do arco correspondente. Então, quando ele está inscrito na circunferência, aquela relação entre o arco e o ângulo é de metade. E todos os ângulos inscritos que subentendem um mesmo arco têm a mesma medida. Em particular, todos os ângulos que subentendem uma semicircunferência são retos. Vamos ver esse caso, que é bem interessante. Então, eu fiz aqui uma semicircunferência. Certo? Agora, eu vou pegar um ponto aqui e vou fazer exatamente o que a gente estava comentando, que era encontrar aqui o ângulo. Esse ângulo aqui. Ok? Veja, que nesse ângulo aqui ele correspondia a esse arco com um ponto em cima da circunferência. Beleza? Agora, eu fiz a mesma coisa. Só que, em vez de pegar quaisquer dois pontos, como E e B, eu peguei dois pontos, que são os extremos aqui do diâmetro e correspondem, então, aqui à metade da minha circunferência. E olha só o que vai acontecer. Tem um ângulo aqui que é de 90 graus. e eu posso andar com, movimentar, né? Esse ponto, ó, olha que maravilha. Sempre vai ser 90 graus. Vocês vão ver que isso aparece na educação básica bastante, vários exercícios que vão usar dessa propriedade aí, tá bom? para trabalhar exercícios que tem que encontrar o valor de x, né? A gente dá dois valores e tem que encontrar um terceiro e assim por diante. Lembrando que tudo isso a gente pode provar, né? Como a gente tá dizendo que esse aqui, ó, é igual, o arco E, B é igual a 63,93. E a gente viu que na outra propriedade dizia que esse aqui é metade desse. Então, pessoal, vamos lá. Esse aqui não é metade da circunferência, então ele tem que ser 180. Como esse ângulo que enxerga aqui, esse ângulo é um ângulo que tá relacionado com essa corda que passa pelo centro, que também é o diâmetro, é metade de 180. Portanto, é 90 graus. Agora, sejam A, B e C, D cordas distintas de uma mesma circunferência que se intersectam num ponto P. Então, vai haver essa relação aqui, ó, AP e PB, uma medida vezes a outra, né? É igual a CP vezes PD. Então, olha só, eu tenho duas cordas, certo? E elas se intersectam num ponto P. O que nós temos ali naquela propriedade é que AP sobre PB vai ser igual a CP sobre PD, ok? Para ajudar a visualizar a proposição. O que mais? Vejamos. se dois lados de um ângulo de vértice P são tangentes a uma circunferência nos pontos A e B, então, a medida de P é igual a 180 menos o arco menor, determinado por AB, e PA é igual a PB. Esse, só para fazer diferente um pouco, eu vou fazer aqui mesmo, seria essa ideia aqui, tá certo? Eu tenho aqui um ponto P, a medida do ângulo P que é essa aqui, ok? Eu vou chamar de alfa, ele está dizendo que é igual a 180 menos o arco a medida do arco menor, determinado por AB. Então, eu tenho aqui o centro da circunferência, tenho A, tenho B aqui, tenho o centro da circunferência, e aqui eu tenho um ângulo beta, certo? Lembrando que é isso que ele está dizendo aqui, ele corresponde a esse arco, lembram? Que esse arco tem essa mesma medida que é o ângulo central, e aí ele está dizendo, ó, que P vai ser 180 menos essa medida aqui, ou seja, alfa mais beta é igual a 180 graus. também tem várias atividades na educação básica, fiquem atentos em livro didático, essas coisas que exploram essa propriedade, vocês vão encontrar bastante isso na prática docente. Aqui está dizendo que todo triângulo a gente pode colocar dentro de uma circunferência, também aqui um desafio que eu deixo para vocês, muito importante, tentem colocar, né, dados três pontos não colineares, eles sempre determinam uma circunferência, então se eu te der três pontos é possível encontrar uma circunferência que passe por eles. As mediatrizes dos lados de um triângulo, eles vão se encontrar num único ponto, qualquer que seja o seu triângulo, são as chamadas sevianas do triângulo, então essa é uma, um ponto das mediatrizes. Um quadrilátero pode ser inscrito em uma circunferência se e somente se os pás de ângulos opostos forem suplementares, ou seja, a soma deles for 180. E para fechar, todo triângulo possui, agora, uma circunferência que está dentro dele, tanto pode ser fora como pode ser dentro, as bissetrizes também vão se encontrar em um ponto, ou seja, também o ponto das bissetrizes é uma seviana do triângulo e todo polígono regular está também escrito em uma circunferência e também pode estar circunscrito em uma circunferência. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham lembrado de alguns conceitos, aprendido alguns novos, retomado aí. Fica aí o desafio para vocês procurarem demonstrar pelo menos algumas dessas propriedades vistas nessa aula. Até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto